Estudante-se do município Cova Lima, agora existo ato até nelo os estudantes na ingira-me aquela coisa, na ingira-me aquela família. Ato no ne, pela facilita, sira, vai ir aplicar o dão no inã no aman, sira, pela transferência de oçã para sira-neu. Informação, né, ato-se membro estrutura sua, xérgio de Andrade, base jornalista, vem ir a la conferência imprensa e recede Renetil Sestane. Nihateten, objetivo halo rezistune ato hatenei lolos estudante na ingira maghelaiha kos, na ingira maghelaiha familia. Nihateten, dadus nebe siraiha, saya presenta bang hira aktividade neramata. Serejuhateten, siramos hatona karta bensinus superior, no ne, beli taumatan mos, bensinus estudante sira, nebe mag orasne, okupado helaiha kos, inklui sira nebe helaiha familia. Iafating hane sang estudante, dominggu samaral dehen, hane sang estudante, orasne halau istudui universidade nasional timor lorosai, problema nebe sirahasoro, maklabe lehetang osang usi familia. Relasión hane sang kawalima, hoa munisipi bubonaro, agora no lockdown. Agora, problema pa ame estudante, maki jenik. Se wang hira, luk daun hane sang, hamila bele, hetang osang, inomo sambele, hasuruhamlahan. Tamba sidem, bele hasuruhamlahan. Se luk daun hane sang, inang amansira, labela hal movimitu, atau transferensia osang bayabanku. Inang amang nebe helaya postul administrativo nebe doku si munisipiu, di fikulda di tebes atau bang munisipiu vila huri transfer osang tamba transporte lahalai. Tumingus dosantus, STL News.